Esse corte aqui é patrocinado pela KTO e você ganha até R$100 de bônus para poder apostar com o cupom Futebuteco. Link na descrição. Você acha que a grande mídia esportiva brasileira está viciada? E a gente tem visto com um crescimento absurdo da internet cada dia mais que ela pode estar ficando para trás em algum sentido. As pessoas estão procurando mais conteúdo segmentado, canal do seu clube, influencer do seu clube, um canal igual a gente que fala de um formato diferente. Acho que a mídia tradicional, e faço parte ainda, ainda não estou no meu detox total, foi a que eu fiz a minha carreira profissional inteira. Ela tem essas concorrências e essas concorrências vêm de todos os lados. É o Barcelona do Guardiola inspirado. Marca ali, sobrou ali. Marca lá, sobrou. É foda. Eu falo isso porque recentemente a própria Globoplay deu uma alfinetada num cara que está gigante hoje, que é o Casimiro. Na propaganda. Na propaganda dela. Ah, fez ali a chamada e tal. Com o cara parecido com ele. Eu não diria que foi uma alfinetada. Acho que eles tentaram surfar a onda do... Do Casimiro. É, porque não pode alfinetar um cara que teve os números que ele teve. Tipo, então eu acho que meio tentou fazer uma coisa... Até ele mesmo falou. Ele falou, ah, pô, eu achei legal. Mas acho que a segmentação, ela é... A internet é a segmentação. A internet é a segmentação de tudo. A internet é um shopping de segmentação. É muito louco isso. É, é muito louco. E aí, e o cara, ele vai pela afinidade maior. Eu tenho certeza que hoje, os canais flamenguistas, eles têm menos audiência do que se o Flamengo tivesse vencido. Sem dúvida. Porque o cara que é muito, muito, muito flamenguista, ele não quer ouvir nada agora. É. Ele tá embaixo da cama. Pela zoação, porque, sabe? Então, agora, quando o time tá ganhando, é muito mais legal ouvir isso. Né? E... Uma coisa que eu acho fundamental. Os jogadores hoje, eles já nasceram com a internet. Sim. Um jogador que hoje começa a jogar, né? Ó, o Hendrik. O Hendrik. Teve um gol lá, eu não sei de onde, ele tava com um celular e tirou uma foto. Tipo, ele já pediu pra alguém dar o celular dele, pra ele tirar uma foto e tananã, entendeu? Cara, quando que nos anos 70, 80, 90, 2000, o cara ia fazer isso? Eram outras prioridades. Então, eu acho que, assim, pra mídia tradicional, e teve até um dia, eu tava conversando há uns... Cara, isso já deve fazer uns três anos. Com o Renato Ribeiro, que é o diretor de esportes da Globo, no Rio. O Renato Ribeiro, que foi repórter, grande repórter e tal. E aí, ele... Tem uma padaria lá dentro da Globo. Eu tava lá tomando café, ele chegou, pegou um café, sentou. E aí, ele falou o seguinte, vai chegar um tempo que as pessoas, na TV aberta, na mídia tradicional, elas só vão parar na frente no evento esportivo. Porque ele é ao vivo. Tipo, hoje tem hora, né? Ou você viu na Globo, ou você viu no Esporte TV, ou você viu no... No Casemiro. No Casemiro. Você tem três opções. Antigamente tinha uma, agora você pode ter duas, três, né? Por quê? Qual a graça? Eu vou... Eu falo, não, eu tava aí trabalhando na correira. Não, vou ver o Flamengo às dez da noite na minha casa, quieto, tomando um vinho. Não, amigo. O jogo é na hora. O jogo é na hora. Por isso que o evento esportivo... Tava tentando explicar esses dias pra minha namorada. Não, não tem como. Não, não tem como. Não, mas a namorada... O jogo é... A namorada... A namorada da gente, a mulher da gente, geralmente ela não entende por que qualquer jogo tem importância. É, na minha namorada é assim. Sempre o cara dá um jeito de dizer que aquele jogo tem importância. Mas tem, pra gente tem, claro. Mas ele acontece naquela hora. Não é uma série. Não é a série que tu vai... Pausou, comeu, saiu... Não, cara. Então, pra mídia tradicional que ainda consegue ter dinheiro pra comprar os direitos, eu acho que ela ainda vai seguir existindo em função do evento esportivo. Não à toa, a minha ex-casa fez o que pôde e o que não pôde pra retomar a Libertadores da América. Por quê? Porque tem sete, oito times brasileiros. Tem os times ricos. A gente sabe que o Brasil vai estar na semifinal. A gente sabe que o Brasil vai estar na final. Só se aconteceu um desastre absurdo. Não tem como ter uma final que não tenha um time brasileiro. Mas se tudo ocorrer normalmente, são dois times brasileiros. Entendeu? Então, por isso que... Agora, o que que é o legal? Quando você tem um grande evento esportivo, toda a internet, a cadeia, se alimenta do evento. Que é o pós, é o pré, é o debate... Cara, existem... Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho. Tem uns fenômenos lá, tipo assim, o Fabiano Baldasso. Que é um cara que trabalhou na Rádio Gaúcha a vida inteira e tal. Aí se identificou como torcedor do Inter e tal. Cara, é um fenômeno. Fenômeno. Pô, ele faz umas lives de quatro, cinco, seis horas lá e milhares de... Sabe? O Duda. O gremista, o Duda Garvey. A mesma coisa. Né? E aí tu... Caraca, meu. Como é que esses caras estão ganhando três dígitos? Trabalhando em casa. Óbvio, eles estão trabalhando... Que é o que você falou, Felipe. Do... Da segmentação. O cara tá falando pro gremista. Tá falando pro colorado. Tá falando pro flamenguista. Na coletiva do Flamengo, só gente de canal do Flamengo pergunta. É verdade. Não tem a Globo perguntando. Não tem a ESPN. É verdade. Agora, Urubu, não sei o quê. É... Rubro Negro, feliz. Não sei o quê. É isso. É isso. Virou isso. Que eu acho um erro. Tá? Eu acho um erro. Concordo. Mas enfim, tem que dar uma... Muito debate também, né? É, tipo assim, pô, a Globo passa. A Globo pagou direito, o cara da Globo vai perguntar. E a ESPN tá aqui todo dia. Tem direito? Vai perguntar. Né? Claro. TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes tem que perguntar, cara. Claro, claro. Aí fica essas coisas. E muito debate também, né? Você não acha? Mas isso... Você só comentou aqui também. Mas isso é a grana, né, cara? É, porque não tem mais dinheiro pra mandar a gente viajar pra fazer matéria especial. É igual você falou, mas aí fica... É mais fácil fazer debaixo, cara. Que coisa!